Música E galerinha, beleza? FV Drone aqui ó, continuando o nosso vídeo anterior Olha onde eu tô aqui ó, do rio Ribeira de Iguape É galera, olha só que bacana hein Aqui na Jureia, em São Paulo Vou dar uma geralzinha aqui ó Vou dar uma esticada aqui com o drone Parecia que tá as helicinhas, tá ventando pra caramba aqui A área litorânea, então Venta bastante Um barquinho pescador ali ó Vou dar uma chegada aqui ó Bem pertinho, dá uma orbitada lá Olha que bacana galera Olha o tamanho desse riozão aqui que se encontra com o mar que tá lá atrás lá ó Depois no próximo vídeo nós vamos Dar um rolezinho lá com o drone hein Olha aí a galerinha pescando aqui ó De boa aqui no riozinho Calorzão, dia lindo hoje aqui ó Dá uma virada aqui pra vocês Olha só galera Olha que imagem de cinema hein Ah, merece um likezinho aqui hein galera Deixa seu like aí Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho pra frente ó Essa parte aqui onde fica a balsa Quando você desce a serra Em Iguape você vai pra Jureia Aí você vai sair numa estrada aqui Vou mostrar pra vocês E essa parte aqui é a balsa Que faz a travessia aqui Que a Jureia ali Aquela parte onde fica a praia da Jureia Ela é uma ilha né Então você consegue aqui só ir no de balsa Olha aí galera Que bacana hein Chegando bem devagarinho aqui ó O pessoal já se preparando pra descer ali Olha aí que legal hein Esse rio aqui é bem grande pessoal Bem grande mesmo Outro dia eu mostrei um rio de Bertioga lá O Itapanhaú Só que o Itapanhaú ele não chega a ser Tão largo como esse rio aqui Olha aí pessoal que bacana hein Vou dar uma olhada aqui Vou mostrar pra vocês a região da balsa aqui Você faz a travessia E ali pessoal Pessoal do off-road ali Que é do vídeo anterior Pessoal parado aqui ó Esperando aqui a balsa Pra fazer a travessia Pra ir até a praia da Jureia E chegar até o costão da Jureia Olha aí que bacana Pessoal se preparando Depois de pegar aquele barrão lá Entrar em rio Um monte de coisa legal Pessoal se preparando aí Pra atravessar a balsa Dando uma olhada Dando uma olhada Dando uma olhada nessas máquinas aí ó Olha aí pessoal que bacana hein Só máquina aí galera Só máquina mesmo Pessoal vai entrar aí ó O pessoal vai entrar aí ó Na balsa pra ir até a praia lá ó E essa estrada aqui pessoal É a estrada que quando você sai da serra Você vai sentindo A Jureia né A praia da Jureia Você chega nela e não tem como passar Só com a balsa aqui mesmo Entendeu? Aí vamos Vamos chegando aqui mais pertinho Bastante gente aqui pra passar O pessoal já começou a Entrar na balsa E eu vou Ter que baixar o drone aqui Senão vão esquecer de mim aqui Beleza galera? Olha só Que lugar top hein Muito top A parte do litoral sul aqui De São Paulo E depois nós vamos lá atrás lá ó Onde tá a praia Mostrar pra vocês Que lugar bacana que é A costa aí A serra da A praia da Jureia aí pessoal Olha lá ó Que louco hein Bacana hein pessoal Não esqueça de deixar o like aí Até o próximo vídeo Conto com vocês aí Nessa sequência de vídeo aí galera Grande abraço Fique com Deus Até mais